Os moradores do residencial Alice Gonçalves, atravessando a ponte lá em Varza Grande, reclamam da falta de iluminação que tem facilitado ações dos criminosos. Várias casas já foram arrombadas e furtadas, sem contar os assaltos que têm se intensificado, principalmente à noite. Quem mostra pra gente é Patrícia Helena Dorineu, que conversou com quem vive essa triste realidade. Vamos conferir. Para contextualizar o telespectador, o residencial Alice Gonçalves, aqui em Varza Grande, fica entre dois grandes bairros da cidade industrial. O Cidade de Deus, mais ali pra baixo, e o Azabela, do outro lado. Mais ali pra cima, está localizada a Avenida Júlio Campos, a Polícia Militar Ambiental. Essa avenida que a gente está vendo agora é a principal do bairro. E o medo dos moradores é justamente essa escuridão que dá pra perceber. Os postes, a maioria deles, não tem a iluminação adequada. A iluminação é aquela bem amarelada que dá a sensação de que não está iluminando nada. E uma outra grande, e talvez seja a principal preocupação deles, é essa via que vem vindo do bairro Cidade de Deus, onde os criminosos ficariam aí na espreita de tocaia, esperando o momento certo para agir e cometer alguma ação criminosa. É uma estrada de chão completamente escura, muito matagal ao redor. É o esconderijo ideal para essas pessoas que estão pensando, tentando e esperando o momento de agir criminosamente. Todos esses moradores vivem aqui no residencial há muitos anos, há uma década já, desde quando o residencial foi entregue como a Lisandra. Professora, chega tarde da noite, todo dia, dá medo, né? Muito medo, muito medo mesmo, até porque já fomos vítimas de assalto aqui. Como que foi essa ocorrência com você? Bem, aqui a minha casa já foi arrombada várias vezes. No início, quando eu mudei para cá, eu tive minha casa roubada umas quatro vezes. Aqui, na mesma rua, durante o dia, oito horas da manhã, eu fui roubada. Roubaram a minha moto e até hoje, nem sinal. Então, não tem horário para eles cometerem essas ações? Infelizmente, não. A gente perde até as contas, porque nós somos vítimas, independente de horário, de dia. Você sai para trabalhar, quando você chega, encontra a sua casa toda bagunçada, revirada, eles levam que eles conseguem carregar. E, à noite, a preocupação é maior, porque a partir do momento que a gente chega em casa, depois do trabalho, a sensação que eu tenho é a insegurança é tão grande que já não dá mais vontade de sair. Porque é muito escuro, aqui fica muito deserto, a partir das 21 horas, por exemplo, você já mal vê movimentação de pessoas. E isso nos preocupa bastante, porque agora, por exemplo, a gente está sem luz no poste, o que tem na frente da minha casa, e tudo o que você vê é sombreu. Normalmente, essas ações criminosas têm algo em comum? Algo que eles levam sempre? Ou a fisionomia, vocês percebem se são normalmente as mesmas pessoas? Tem algo em comum? Eu fui surpreendida, tem mais ou menos uns três anos, eu tive a minha motocicleta roubada, eu chegando em casa do trabalho. E eram dois moleques, não sei dizer se eram menores ou não, mas aparentemente eram. E eu acredito que já estavam, inclusive, cuidando, porque você não vê de onde sai. Porque nós temos rua aqui paralela, vizinhas, que é muito escuro e que serve de tocaia também para eles. E nós não temos nenhum tipo de segurança. Nessa ocasião em que ela teve a motocicleta roubada, ela teve que fazer o BO lá na Delegacia de Trânsito, em Cuiabá, ali próximo ao Detran. Aqui, próximo, não fazia isso? Na época, eu procurei várias delegacias, não foram só uma. Eu procurei várias aqui na Varzegrande e todas me instruíam a procurar a de Cuiabá, do lado do Detran. Eu fiz uma viagem, já era tarde da noite, que eu precisava fazer de imediato o meu boletim de ocorrência. Acionei aqui a polícia pelo 190 e também não apareceu ninguém. A rotina agora mudou, né? Você vê, está um breu, de manhã, ao sair para trabalhar, tem que abrir o portão antes, olhar para um lado e para o outro, entendeu? Ver se não tem alguém esperando, para a gente não ser surpreendido pelos imediantes, né? E está difícil, está difícil. A gente pede, pede mais atenção, entendeu? Uma iluminação melhor para a nossa rua. Aqui está tranquilo agora, porque olha a movimentação de veículo que está tendo. 10 horas aqui, você não vê uma alma viva aqui, só pessoas gritando, às vezes, que foi assaltada, entendeu? As lâmpadas são precárias, lâmpada amarela, que não existe mais de ser isso, apenas aqui nessa Varzegrande, entendeu? Cuiabá, você anda em Cuiabá, tem muitos lugares lá que tem lâmpada branca já, para clarear muito, entendeu? Aqui, infelizmente, nós estamos nessa situação.